Eu não me vou meter porque eu entrei aqui um dia, eu não acompanhava isso, eu comecei a acompanhar... Sim, mas eu não estou falando nisso, eu sei-me defender sozinho. Duas semanas, e eu não me vou meter em discussões, que eu nem sequer estava cá. Eu sei-me defender sozinho e não tenho quem se mette, muito menos tu, porque não quero que tu cometas um número de confusão. Então, apoiar em que sentido? Apoiar, acompanhar o jogo, apoias tipo outras pessoas, sabes, ter aquele carinho, só uma nada. Mas eu tenho esse carinho por ti. Eu estou a dizer que ainda não senti isso da tua parte, só uma nada. Nem me digas, isso não é brincar. Porque eu entrei aqui principalmente por ti e pelo pobre, e vocês sabem isso. Só estou a dizer que não senti da tua parte, não é nada. Estou a te querer que tu entendesse que não queria perder-te nada, nem que a gente se chateie aqui dentro, porque pode prejudicar lá fora. Não é umas semanas que vamos perder o que tínhamos lá fora. E sabe que independentemente de tudo, acho que temos uma boa amizade, não temos? Já disse-me, não é melhor se vais esquecer. Então, espero que não que eu esqueças disso. Mas eu não vou esquecer de tu, tipo... Sim, eu sei, não tome disso em casa e perceba o teu lado. Ainda bem. Só não quero que te afaste nem que coisa. Eu não me afaste, mas também não vou dar para você. Até porque é que fazem para aquelas porções, aquelas caretas deficientes? Porque é a minha cara. De... Porquê? Porque é a minha cara. Ah, pronto. Então faço o quê? Não, é isso. Não estou a dizer para fazer isso. Então... Só não percebi mesmo nada do que tu disseste, sabe? Porque é aquele assunto que me tocou, da Kika. E estás a jogar isso à cara daquela maneira, sabes que não foi bonito. Eu já te expliquei. Sim, eu sei, mas para mim isso não é justificação. Não tens de mandar isso à cara. Se ela me deu a mim... Sim, fora... Não, não. Mas não é justificação para tu teres de mandar aquilo à cara. Pronto, foi eu que comecei no momento. Não sei. Mas eu não gostei. É que a forma que tu utilizaste ali foi a mesma forma, percebes? Foi no momento. Então sempre que há esses momentos falas dessa maneira e dizes certas coisas... O assunto é sensível. É que tu contas-me isso daqui, Kika, não é? Eu não tive nenhuma oportunidade nem para falar com ela nem para perceber o... E depois mandas-me logo outra bomba no dia a seguir. Porque quando eu entrei, Kika sabe, foi da mente o que eu e tu falámos e a mensagem que eu te deixei. Não sabe? Ela até disse, então? Tem razão. Puta... Eu não sei que tinhas razão. Tu não. Ia perceber. Eu disse que tinha perceber. Tu se precisas porque é que chegaste na checa e disseste porque é que era preciso fazer aquilo e aquilo e aquilo. Não. Essas coisas acontecem. É normal que estás dentro de uma casa, crias uma afinidade com uma pessoa que é... Mas eu julguei-te por isso? Não. Estou a dizer de me teres mandado aquilo à cara. Quando? Não. Não sei que... Não sei que... Mas eu fico ali. Não sei. Tchau. Tchau.